Bom dia sítiozeiros, bom dia família, hoje domingo acordamos mais uma vez na praia do do francês, bom dia galera, então estamos aqui, é um camping estacionamento, ele fica bem pertinho da praia, olha que linda essa árvore aqui, gente, de noite vou contar para vocês, não dá para filmar, mas enche de morcego aqui, hoje eu vou ver se eu filmo para vocês, enche, enche de morcego, tenho até medo de chegar até o motorhome aqui, eles vêm comer essa frutinha, tu lembra o nome dessa frutinha amor, parece um kiwi, quer ver, eu vou mostrar para vocês aí, olha aqui gente, se tu olhar assim, parece um kiwi, olha eles comeram, eles arrancam dela, Aqui eu vou pegar mais frutinha aqui, vou mostrar o quanto eles derrubaram ontem, olha, um monte eles derrubaram ontem, está cheio, olha, é desse pé aqui, eu não consigo, ele disse o nome, mas eu não lembro agora, como não tem ninguém aqui agora, eu vou ter que dizer depois, olha, essa aqui está inteirinha, olha, não sei o que que é, ele disse que dá para comer, depois eu pergunto, então deixa eu só mostrar para vocês aqui, olha, então esse aqui é o estacionamento, ali já é o mar, tá, aqui é a parte direita, que é onde é a parte dos surfistas, né, é bastante agitado o mar ali, a maré não subiu, não baixou ainda, mas nós já vamos para a praia, nós vamos passar o dia inteiro na praia, que a gente decidiu, porque está bastante movimentado, né amor? Sim. E aí a gente decidiu passar o dia na praia, em vez de passar e ir para Maceió, que tem um evento em Maceió hoje, né, eu não me lembro o nome do evento aqui também, aqui tem um evento de tênis, é internacional o evento que tem aqui, tem gente de todos os países, né, por isso que aqui a Praia do Francês está bastante lotada, tá gente? Então, decidimos passar o domingo aqui e amanhã a gente vai, né, para Maceió. Olha aí gente, chegamos aqui agora na praia, domingo de manhã e olha como é que está, lembra ontem, volta um pouquinho o vídeo aí e olha como é que estava isso aqui ontem a tardinha e olha agora de manhã como é que está o mar, a diferença que fica quando a maré está alta e quando a maré está baixa e nós estamos aqui. E aí galera? Vamos curtir uma praia? Vamos lá, depois vamos andar aqui o lado. Vamos andar? O Márcio disse que nós vamos andar naquela boia. Vamos andar sim, vamos dar ali. Vai andar sozinho ele? Vamos dar ali. Já fiquei traumatizada com a banana uma vez, outra vez eu não quero. Eu gosto, eu gosto. Olha gente, a gente descobriu que não é só os morcegos, ó. Vamos ver se vocês enxergam ali, ó. O Saguí, o Saguí, ele está cheio de Saguí, olha lá. Tem pássaros. Tem passarinho. Nossa, essa árvore aqui fica cheia. A população que vem aqui e começa a se frutar muito. Não consegue filmar lá embaixo eles, amor. Eu estava dizendo, galera, às vezes a gente pega uma árvore e corta e não imagina quantos passarinhos e animais silvestres precisam dessa árvore aí, ó. Tá aí, ó. Ó. Vamos ver se eu consigo filmar eles. Tem muitos... Tem pássaros pequenos. Ali, ali, ali. Aí, ó. Então é isso aí, ó. Olha o clima, o clima, o clima. Ali, ó. Olha lá, ó. Pulando, ó. Muito show, gente, ó. Então tem várias espécies que depende de uma árvore dessa, né? E ela está com fruto agora. Ó, está carregada de fruto. E frutos estão bem maduros, daí eles vêm comer, ó. Muito show. Essa é a hora do saguíço e depois é a hora dos morcegos. E de manhã é a hora dos passarinhos. Ó, pulando a árvore. Hora da janta. Meus olhos não estão aguentando, estou chorando. Ai, não dá para abrir a janela por causa dos mosquitos. A gente foi lá para a beira da praia e a gente comeu só batatinha. Ficamos na praia desde manhã, aquela horária que a gente foi. E até de tarde. Daí a gente chegou. E eu estou vendo. Não faz tudo. E fomos tomar um banho. Não, não. Você pega bem. E agora que a gente dormiu um pouquinho, agora são umas 5, 5, 6 horas. Estou sendo bem gentil, né? Bem pouquinho, meia hora. Daí, o Marlon para de beliscar. Legal, sim. Está com fome. Eu vou fazer uma comida a maior da casa. Massa. O que temos para hoje? Massa com sardinha. É a nossa comida hoje. Ovo cozido. Essa é a nossa comida de hoje. Então, vou fazer uma especialidade com vários queixos. Eu vou botar 3 tipos de queixos nessa massa. Creme de leite. Para suprir a nossa energia do dia. Chorei já bastante por causa da cebola. Agora já passou, tá? Então, parei de chorar. Vai um tomatinho, ó. Que a gente comprou lá na feira, ó. Vende. Lá na feira de Aracaju a gente comprou isso aqui, ó. Esse tomatinho. E agora eu vou cortar um pimentãozinho também. Que nós compramos lá na feira de Aracaju. Tá bom? O pimentão eu gosto de cortar bem fininho. Só para dar sabor na comida mesmo. Então, ele vai se desmanchar no molho. E deixa aquele gostinho bem bom no molho. Eu não uso nenhum conservante, nenhum extrato de tomate, nem o refino. Nada, nada, nada. Então, é molho só de tomate mesmo. Molho puro. Só tempero natural. E sal rosa. É o que a gente usa. A gente não usa nenhum tempero químico. Aqueles de latinha, de caixinha. Nada para fazer o molho. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, tá aqui, ó. A minha mistura toda que eu vou usar. E agora eu vou colocar na panela. Bota lá. Vou mostrar para o pessoal a nossa comida. E aqui vai sair o nosso molhinho. O molhinho que ela fala é molho. Molhinho, não precisa gritar lá. Então, tá aí, gente. Gente, olha como está ficando o molho. Aqui a gente só tem cebola, tomate e pimentão. Aí agora eu coloquei um pouquinho de chimichurri. Botei um pouquinho de açafrão. Um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal. E só. E aí um pouquinho de salsinha. Então, assim está ficando o molho, ó. Não precisa nada de condimento químico, de extrato de tomate, de molho de tomate. O molho é natural, natural, natural. Aí aqui agora eu vou, ó. Abrir duas sardinhas. E eu vou botar uma lata de milho. O Márcio gosta de milho. Então, é esse. Vamos incrementar nosso molho. Ó, pessoal. Agora eu botei a sardinha ali e as duas. Então, a sardinha, ó. Assim, ó. Eu esmago ela com o lugar que eu coloco, tá? O nome desse nosso prato aqui, ó. É o que temos para hoje. Por que que a gente chama esse prato de o que temos para hoje? É, quando a gente não consegue comprar carne no mercado. Comprar outras coisas. Ou até mesmo. É o que temos para hoje. É a lata de sardinha que a gente deixa reservada lá dentro do armário. Pra quando faltam as coisas que a gente não consegue ir no mercado comprar. Ou a gente não acha no mercado. E é esse prato de chão. É o que temos para hoje. Quando a gente não encontra as coisas pra ir comprar, né? Que não foi o caso de hoje. A gente acabou não indo no mercado e a gente não comprou carne. Não comprou frango. Não comprou mais nada. Então, o que temos no armário hoje é a cara de sardinha. Então, o que temos para hoje? Massa com sardinha. Que é a nossa especialidade. E como o sardinha pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês os morcegos que tem aqui. Aqui tá a árvore, ó. E aqui estão eles, ó. Olha a barulheira que eles fazem. Ó, eles vão passando, ó. Eles passam em cima da cabeça da gente. Eu tenho até medo de sair daqui, ó. O morcego sem parar, gente. E eu muito medo de morcego. Eu acho que vai ter chovendo, tá? Olha só. Ó. Tô usando, gente, aqui a massinha, ó. Aquela parafuso, ó. Tá? Hoje embaixo o nosso molhinho. E alguns queijinhos que eu vou usar. Tá, então, gente, ó. Nossa massinha pronta. Nossa jantinha pronta. Com dois tipos de queijo. Hoje com dois tipos de queijo. Tá? Tão servido. Ó. Tão servidos, gente. Nossa jantinha. O nosso é o que temos pra hoje. É isso aqui. Tá, gente? Tá, gente? Aí, galera. Não é em vão que estamos tudo gordos. Olha o tamanho da panela. Pra dois dias. Oi, pessoal. Oi, estes dias. Estamos agora dando uma voltinha na noite aqui. E olha só. Olha a lojinha aqui, ó. Decorchique Artes Nordestina no Barro, gente. Eu entrei na loja. Fiquei deslumbrada com a loja. E não pude deixar de filmar pra mostrar pra vocês. Olha só. Na Praia do Francês, gente. As delicadezas que tem aqui, ó. E tu entra aqui, tem essa gostosura de música no final. Olha só. Tu não tem vontade de sair da loja, gente. Tem essa música no fundo, tocando suavemente. E tu tem vontade de sentar aqui nessas cadeirinhas, nessa poltrona. E ficar só olhando pra essas paredes que tem aqui. Meu Deus. Parabéns. Por coincidência, é um osoriense. Nascido em Osório. Que tem essa loja aqui na Praia do Francês. Então tá, gente. Fica a dica aí. Quem vier aqui conhecer a Praia do Francês. Não deixe de passar. Dá uma passadinha nessa loja. Nós ficamos de olho naquela namoradeira ali, ó. Pena que a gente não consegue carregar. Tá bom? Fica a dica aí, gente. Pra vocês. Mais uma vez eu vou mostrar aqui, ó. Então, estamos aí, gente. Acho que não aparece o Março dormindo de chapéu. Estamos aí, ó. E vamos encerrar esse dia e essa noite, né? Isso aí. Quem não é inscrito... Se inscreva no nosso canal. Deixa o joinha lá. Isso aí. E comenta no vídeo. Certo? Peguei o Março de surpresa ali, ó. Eu tava quase dormindo, gente. Quase dormindo. Boa noite, galera. Eu disse pra ele. Vamos encerrar o vídeo. Porque amanhã é outro vídeo e outra cidade também. É isso aí. Show. Valeu. Beijos. Tchau. 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 Tchau.